Oi gente, tudo bom? Vamos começar mais um Cozinha e Fala! Hoje eu vou fazer um estrogonofe pra vocês e a gente vai conversando, tá? O assunto agora é bebê, né? Nesse canal. Enfim, a gente pode ficar falando sobre bebê. Eu até vou responder umas perguntas de vocês, hoje é domingo, tá? No domingudo que eu deixei lá no meu Instagram uma foto que era pra vocês colocarem perguntas. Bebê é bom, cerveja, bebê. Pra vocês colocarem perguntas pra mim. Mas por aqui eu vou comentar sobre o meu primeiro trimestre da gravidez, o que eu tô esperando. Vocês estão me perguntando várias coisas. Então eu vou ficar conversando com vocês um pouco sobre isso, tá? Enquanto a gente faz aqui o estrogonofe. A gente tem um açougue aqui na minha casa. Na nossa casa. Na minha casa não. Só dizer que a parte técnica que tá fazendo, estocando aqui, eu não tô tentando aparecer, mas já aparecia. O Rodrigo foi no supermercado, então ele tá guardando as coisas na geladeira. A gente tem um açougue... Aliás, você não é inscrito no meu canal ainda? Se inscreve, né, Rodrigo? Tá perdendo tempo por quê, pô? Se inscreve no canal, não deixa de deixar o seu like, né? Tá? Olha só. Seguinte. Tem um açougue aqui na minha cidade. E eles têm umas carnes muito boas. E aqui tá falando que eles alimentaram essa daqui só com mato, né, Rodrigo? Grama. Grama. Vamos ver se presta. Enfim. Vou pôr a carne aqui, né? Não, mas, pessoal, o que tem que explicar é o seguinte também. Muita da comida aqui, o animal... Pô, não acho. Ah, brilho do pé! Muito, muito, muito animal. Eles dão comida pro animal, assim, grãos. Não é comida natural. Então muda o gosto da carne. É. Entendeu? Então quando você alimenta o... O boi, a vaca, com a comida natural dele, a carne muda. Pra melhor, lógico. Tchau. É isso. Tchau. Tá bom. Então, o arroz já tá quase pronto. Como assim, gente? Ai, meu Deus. Vou desligar. É... Vou fazer o seguinte. Vou pôr a carne temperada com alho e cebola, tá? E daí eu vou... A gente vai usar molho de tomate. E eu costumo colocar ketchup no meu estrogonofe. E fica maravilhoso. Ninguém nunca reclamou. Receita de mamis. Mamacita que ensinou a fazer estrogonofe. Então, assim, a gente é especializada nisso, tá? Minha gente. Pode fazer na sua casa que vai ficar bom, viu? Desse jeito. E aqui, ó. Palmito também é aquele que vocês já conhecem, tá? É isso que a gente vai colocar. Temperar a carne só com sal, alho e cebola. Pra ficar um pouco mais natural, tá bom? Então, eu vou colocar os temper... O alho e a cebola aqui pra fritar um pouco no azeite. Junto com a carne. Aí, na hora que fritar, a gente põe no molho de tomate, tá? Então, vamos começar mais um cozinha. E fala! Ó, então. Vamos lá. Ai, gente. Eu pra queimar o alho, sou sempre a melhor. Porque eu fiquei aqui, ó. Regulando a câmera e o alho quase queimou. Tá aqui, ó. Cebola e alho. Ai, por que, né? Que as pessoas são assim. A panela véia é a que faz comida boa, tá, amor? Então, não reclamo nas minhas panelas, não. Viu? Ó. Aliás, eu tenho que fazer o seguinte. Pro estrogonofe, deixa eu desligar aqui rapidinho. A gente tá aqui com a carne. O que eu vou fazer? Eu gosto de cortar menorzinho, tá? Primeiro que rende, né, amor? A gente rende. E também acho que fica mais gostoso de comer do que esses toro são, tá? Então, eu vou cortar a carne menorzinha pra gente colocar lá na panela do alho que quase queimou, amor. O arroz já tá pronto. Vou cortar a carne bem pequenininha, então. E eu vou ficando sem falta... Ah, eu vou ficando sem ar. Se vocês me acompanham, sabem, né? Eu tô com 29 semanas, já quase 30. E... Nesse estágio da gravidez... Ai... Já é cansativo. Não vai dar pra ver hoje, mas a barriga tá aqui, gente, ó. Dá pra ver a barriga pra... A batata que eu tenho que colocar também, tá? Aquecendo o forno. A batata que o Rodrigo trouxe. Vou cortar a carne em pedacinhos. Eu tava falando com vocês da receita antes, né? Já cortei a carne, aliás. E eu esqueci de mencionar o creme de leite. O creme de leite, ele vai no final, tá, gente? Da receita. Toda. Bom, enfim, vamos lá. Já cortei a carne. Agora a carne vai... Pra panela, que o alho já tá quase queimado aqui. Certo? Tá? Aí você põe a carne na panela. E deixa a carne fritar, então. Junto com a cebola e com o alho, tá? Eu não sei porquê que tá amarelo hoje a imagem. O dia tá meio ruim lá fora. Então acho que não tem uma luz muito boa, né? Tá? Mas eu tô fazendo o meu melhor. Acreditem. Deixa eu falar uma coisa. Eu tô tão cansada. Eu percoar muito fácil nesse estágio já. E meu médico falou que eu tenho que tomar muita água. Eu já não era fã de água, né? Assim, porque eu não tinha o costume muito de tomar água. Mas a gente tem que tomar, né? Enfim. Deixa eu contar um pouco pra vocês as coisas que estão acontecendo. Quais foram as dificuldades, na verdade, que eu senti mãe de primeira viagem, assim, digamos. As coisas mais difíceis que estão sendo pra mim agora, nesse momento, são saber qual a quantidade de roupa que eu tenho que comprar. No caso, newborn, né? De zero a três meses. Isso tá sendo um pouco complicado. E o carrinho de bebê, gente, tá sendo o mais difícil de todos. Porque, assim, tem um que eu gosto muito, que ele chama Mamas and Papas. Pelos reviews e tudo. Ele é maravilhoso. Ele custa quase uns quatrocentos e poucos dólares. Mas ele não vem com car seat, né? Que é pra pôr no carro. Então, aí teria que comprar a parte. E aí ficaria muito caro. E Tico Bravo, né? Que eles falam aqui. Eles falam de outro jeito. Bravo... Tico e Graco... Graco... Eu não sei como que eles pronunciam aqui, mas... O Tico e o Graco... É... Eles são muito populares aqui nos Estados Unidos. Mas são feitos na China. Eu sei que tem todo um padrão de qualidade e tal, né? Tem que ter um lance de segurança. Mas eu não sei. Eu não tô confortável ainda com esses dois, sabe? Eu ainda acho que o Tico é melhor do que o Bravo. Mas tem gente que gosta mais do Bravo do que do Tico. Então, eu acho que a escolha do carrinho é uma coisa super pessoal. Vai de cada um. Não adianta a gente ficar assistindo milhões de reviews na internet. Porque cada um vai de acordo com a sua necessidade. A gente pode ter uma noção, mais ou menos, do que cada pessoa pensa a respeito de cada produto. Mas isso eu acho que não é um fator determinante, no caso, pra gente escolher o que a gente quer. Entendeu? Então, o que a gente tá buscando é um produto que esteja na faixa de uns 300 dólares. Milagre, né? A gente tá buscando. Nos 300 dólares que vem, ou o carrinho e ou o carcitos junto. Hein, amor? Onde que eu vou conseguir isso? Fala pra mim. Tem alguém aí que conhece algum dono de empresa de carrinho? Me dá um de presente, amor. Eu sou tão legal. Por favor. Hein? Porque, olha, tá complicado, viu? De achar alguma coisa. Mas a gente vai conseguir. Tem um Walmart, tem um que chama Urbine. E ele custa 176 dólares e vem com car seat. Mas a questão é, o assento ele não deita todo flat assim, sabe? Pelo que eu entendi. Mas ele não parece um carrinho ruim, não. Só que ele é exclusivo do Walmart. Então, você só acha no Walmart pra comprar. Eu ainda vou lá ver. Mas isso tá sendo uma coisa assim, meio complicada, sabe? De comprar. E as roupinhas também. Me perguntaram da minha mala da maternidade. A mala da maternidade não tá pronta. Mas eu tô sentindo que é a hora de tá pronta. Porque eu já tô, sabe? Assim, já tô ficando cansada. E como o médico falou, como eu falei pra vocês no outro vídeo anterior. Que não vai esperar 40 semanas, né? Você não assistiu o vídeo anterior onde eu contei isso? Menina, cadê você nesse canal? Por favor, assiste todos os vídeos da maternidade. Eu posso deixar linkado aqui no final. Ou aqui embaixo mesmo no box de informação. Sempre clica no box de informação. Que sempre tem tudo importante pra vocês aqui embaixo, tá? Posso deixar alguns vídeos pra vocês assistirem. O médico disse que não vai esperar 40 semanas. Então, o neném vai nascer antes, tá? Vocês fiquem ligadas aí. Porque pode ser a qualquer momento. A gente não sabe, né? Porque é a natureza que decide. Então, você se inscreve no meu Instagram. No meu Snapchat. É tudo dona consumista, tá? Porque de repente você vai me ver lá na maternidade, amor. Você tá esperando um cozinha e fala. E eu tô lá na cama do hospital, hein? Presta atenção. Eu vou responder algumas perguntas também que vocês me fizeram em relação à minha mãe e tal. Tudo vai pro Domingudo. Aliás, o Domingudo já foi, né? Porque você tá assistindo esse vídeo depois do domingo. Então, eu já respondi algumas perguntas. Você clica no vídeo do Domingudo. Que eu fiz um ao vivo, né? Então, tá? Ó, vamos falar da comida. Aqui. A carne tá fritando, tá? Você vai deixando a carne fritar. Eu vou aumentar um pouco o fogo. Porque, apesar de eu saber que eu não posso comer carne crua, né? Porque tem que tá bem cozidinha. Eu também não gosto da carne muito passada, não. Deixa eu ver se esse arroz tá prestando. Porque eu acho que ele ficou duro. Dessa vez. Vou colocar um pouco mais de água no arroz. Só pra o arroz dar mais uma cozinhada rápida. Porque ele tá duro. E a carne tá bombando. Esquentar aqui um minutinho a água. Daí você vai... Espera aqui, ó. Eu quero fazer um vídeo separado do meu trimestre de gravidez, né? Do primeiro trimestre, na verdade. Pra dar mais detalhes pra vocês. Mas eu posso adiantar que... O primeiro trimestre foi um trimestre super tenso. Sabe? Porque, como eu já tinha passado por todas essas perdas que eu falei pra vocês. Então, a gente fica naquela expectativa. Aquela coisa, né? De fazer todos os exames pra saber se tá tudo bem. Se tem algum problema. Se não tem. Como é que vai ser. Então, assim, foi relativamente... Relativamente não. Foi muito tenso. O primeiro trimestre. Mas depois que passou o primeiro trimestre... O primeiro trimestre... Parece que a coisa fluiu, sabe? É... E eu vou repetir pra vocês. Eu tenho lido muitas mensagens de vocês. Falando que os médicos falam isso. Falam aquilo pra vocês. Que louça, não pode ter filho. Não sei o que, não sei o que lá. E eu falei uma frase muito certa aí. Vocês... Ah... Que bom que eu consigo passar alguma informação boa pra vocês. Que... É... Diagnóstico não é destino, né? Essa é a frase, tá? Então, você leve isso pra sua vida. Porque o médico pode falar o que ele quiser. Mas se não tá no seu destino, amor, a coisa vai reverter. Então, você não perca as esperanças de nada. Se você tá tentando engravidar... Presta atenção. Continua. Porque a gente não sabe. O diagnóstico não é destino mesmo. Um médico virou pra mim e falou assim... Ah, você só vai poder ter filho se você fizer inseminação artificial. Ou, enfim... Qualquer procedimento. Porque você já tá velha. E, entanto, eu não fiz nada. Deus quis, entendeu? Então, o diagnóstico dele não foi o meu destino. Então, médico, um abraço pra você. A Luna não gostou do médico também, não. É óbvio que a gente vai levar em consideração as coisas que os médicos falam muitas vezes, né? Que eu acho que muitas vezes, quase sempre, né? Eles estão certos, mas dependendo do diagnóstico, eu acho que não, tá? Então, é isso. Diagnóstico não é destino, minha gente. Então, continue aí. Se você tá nesse processo de engravidar, se você tá querendo, mas tá meio desenganada, não se desengane, porque as coisas podem acontecer se estiver no seu destino, tá? Ó, a carne já tá aqui super, mega fritinha. E o que que eu faço agora? Agora, eu vou misturar o molho de tomate pra vocês, tá? A gente mistura o molho e deixa ela cozinhar no molho um pouco. Não aproximei um pouco mais? Pra eu conseguir, se vocês conseguirem ficar mais perto. Ó, a gente joga o molho, então. Deixa eu ver se tem um molho aberto. Eu tenho comprado muito do orgânico. Molho orgânico. E esse arroz, hein? Ai, meu Deus. Cada hora é uma coisa. Tá cozinhando na água. Porque ele tava ruim. Vai empapar. Você sabe que quando você cozinha arroz, você não pode mexer, senão ele empelota, né? Vai ficar uma delícia esse arroz. Deixa eu ver se tem um molho aberto. Pra gente não usar o molho, abrir outro. Eu já falei pra vocês uma vez que quando eu abro o molho, eu coloco a data do dia que eu abri. Porque assim, o molho fica na geladeira e você sabe quando foi que você abriu ele, né? Tá? Pra você poder reusar depois, obviamente. Então, deixa eu tirar daqui. É um molho orgânico. É do supermercado mesmo. Esse daqui tem romano parmesão. Enfim, acho que vai ficar bom porque eu não tenho outro molho. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu pôr um pouco de molho. Tô aqui. Deixa eu pôr um pouco de molho aqui. E aí, vai cozinhando com o molho. Tá? Você põe bastante, assim. Não muito também, porque... Lembra que você ainda vai pôr o... Você vai pôr o ketchup, tá? E aí, você data pra você não se perder depois. Hoje é dia... Eu não sei. Eu vou procurar o dia. Não sei que dia hoje. É abril, né, minha gente? Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 23 de abril. Então, você vai pegar, você vai escrever. Dia 23 de abril. E aí, você não se perde. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Aqui começa o mês primeiro, depois o dia. Então, eu coloquei abril 23, 17. As datas aqui nos Estados Unidos são assim. A gente vem o mês primeiro, depois o dia. E aí, depois o ano. E vai pra geladeira. Porque assim, você sabe o dia que você abriu a sua lata. Né? E não se perde. Agora a carne vai cozinhar no molho. Tá? Deixa a carne cozinhando um pouco. Aí, depois só vai faltar a gente pôr o ketchup e o palmito eu ponho por último sempre. Tá? Eu vou abrir o palmito, eu vou cortar ele menorzinho. Ele já vem cortado, mas eu vou cortar ele menorzinho ainda. Pra render, né, amor? Porque aqui é tudo pra render, tá? A gente faz tudo pra render. Viu? A gente não ganha na loteria ainda. Quando ganhar, a gente vai continuar fazendo pra render, pra multiplicar o dinheiro. Tá, amor? Sem desperdício. Toda vez que eu abro uma lata, seja ela qual for, eu coloco tudo dentro de algum tipo de tapoer, ou qualquer coisa assim, tá? Eu adivinho o que? Fiquei conversando com vocês, esqueci de temperar a carne. Não pus sal. Não pus nenhum tempero. Só tava a cebola, o calor, a cebola, o alho e o azeite. E o sal que eu coloquei lembrado por agora. Desculpa aí, Rodrigo, se não ficou do seu gosto. Mas é porque eu fiquei conversando com o povo aí, ó. Esqueci do sal. Esqueci de temperar a carne. Grávida dizem que já tem memória, já fica ruim, né? Ainda fazendo essas coisas, vocês sabem que eu fico toda atrapalhada. Esqueci. Me desculpa, tá? Coloquei um pouco de sal agora. Né? Aqui, sal. Aí, putz, grila, espirrou tudo. Tá demorando pra fazer alguma coisa errada? Vocês ouviram barulho? Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos jogar o palmito, que eu já piquei. O palmito tá aqui, ó. Piquei ele bem pequenininho, tá vendo? Fica assim, fica assim, um pedacinho. Ó. Aí você joga pra ele junto dar um gostinho aí na... No estrogonofe. Vou falar, meu estrogonofe, ele é muito bom, tá, gente? Uma coisa que eu sei fazer é estrogonofe. O dia que você vier pra cá, me visitar, eu convido você pra comer estrogonofe. Porque estrogonofe é uma coisa que dá certo aqui. Tirando o osso que eu consigo destemperar. Tá bom? Ó. Aí você vai... Mistura tudo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Aí a carne já tá aqui no molho. Aí você mistura o palmito. Deixa cozinhar um pouco pra pegar o gosto. E aí a gente vai jogar o ketchup, tá bom? Hum... Muita gente me perguntou como é que eu me senti, assim, quando eu descobri que eu tava grávida e tal. Eu já falei pra vocês até em um outro vídeo que como a gente tava monitorando, não foi muito uma surpresa, assim. Porque a gente tava... Na verdade, todo mês eu esperava, né? Que isso acontecesse. Mas, na verdade, eu acho que a aflição maior não foi nem o fato de eu descobrir que eu tava grávida e sim de saber que tava tudo certo dessa vez. Entendeu? Com a gravidez. Que tava tudo correndo bem. Então, eu acho que a surpresa maior foi descobrir que, graças a Deus, obrigada, que tava tudo certo. Tava indo tudo certo. Então, eu acho que a surpresa maior mesmo foi essa. Porque, diante de tudo que a gente passou, eu queria muito agradecer todas as mensagens que vocês têm deixado pra mim no meu Instagram. Aqui nos vídeos também, todos os vídeos que eu gravo. Gente, que a gente... Que vocês me conhecem, né? Vocês me assistem, mas eu conheço vocês pela foto do perfil de vocês, assim. Mas, queria eu poder agradecer pessoalmente cada um de vocês, olhar no olho de vocês e falar muito obrigada por isso. Porque é um carinho, assim, que a gente não... Eu não tenho como retribuir esse carinho. Infelizmente, assim... Eu adoraria poder abraçar cada um de vocês mesmo, de verdade. Porque é muito gratificante saber que tem muita gente do bem aí do lado. Que tem muita gente que deseja o bem das pessoas, sabe? Eu fico muito feliz com os seguidores que eu tenho. Eu fico muito feliz com vocês inscritos aqui do canal. Por vocês serem tão adoráveis, terem essa personalidade tão boa que vocês têm. De estarem me desejando tudo de bom. Toda sorte do mundo. Olha, muito, muito obrigada mesmo por cada um de vocês que estão aí inscritos no canal. E sempre desejando tudo de melhor, tá? Não tá acabando não, amor. É só que eu precisava desejar essas felicidades. Agradecer, no caso. Né? Ó, vai cozinhando, tá? Vai cozinhando. Vai cozinhando. Aí, o que que você faz? Já pode pôr o... Ou acho que a gente... Vamos deixar mais um pouquinho? Você deixa mais uns 10 minutinhos só. E daí você mistura o ketchup e cozinha mais um pouco. Aí quando cozinhar mais um pouco o ketchup, você joga o creme de leite e acabou, tá? E daí você não mexe mais, porque senão qualha. E aí tá pronto o prato. A batata só que ela vai demorar uma vida, porque essas batatas demoram. Eu vou dar uma mexida na batata e eu já volto. O ketchup que eu uso é esse daqui orgânico, da Heinz, tá? Tá aqui, ó. Eu gosto de comprar esse orgânico. Aí qual é a medida, na verdade, do ketchup? Não sei. Dá uma... Uma... Assim... Uma espremida. Aí você vai olhando, tá? Você vai olhando pra ver se ele ficou um pouco mais rosado do que vermelho. Tá mais perto. Aí você vai ver se ele ficou mais rosado do que vermelho, tá? Porque na hora que você misturar o creme de leite, aí você vai ter mesmo a noção. Deixa eu ver como é que tá, que eu nem experimentei, né? Tá bom, viu? Eu não sei a carne com que gosto tá, mas... O molho em si ficou bom. Acho que eu vou pôr um pouquinho só mais de ketchup, porque na verdade, o que acontece? O ketchup, ele também corta a acidez do molho, né? Então, acaba ficando bom. Gente, os segredos de família, tá? Eu não sei nem se é segredo de família, mas enfim. Agora, gente, deixa eu cozinhar só mais um pouquinho. A batata também tá pronta ali, eu vou desligar. Tá? E eu vou misturar o creme de leite. Eu deixei ele um pouquinho no freezer, que era pra ele dar uma encorpada. Vou abrir aqui. Eu vou misturar lá no estrogonofe, eu mostro pra vocês. Eu acho que já tá bom, até a consistência e tudo ficou bom. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Ó, vocês podem ter uma noção como é que tá, tá vendo? Tá bem assim, bem uma consistência boa, tá? E aí a gente vai jogar o creme de leite. Quando você joga o creme de leite, ó, você vai mexendo assim devagarzinho, que é pra ele não coalhar, tá? Aí você vai mexendo devagarzinho, tá vendo que ele vai ficando rosa? Tá? E aí você desliga o fogo também, viu? E aí vai mexendo. Essa então foi a receita de hoje do Cozinha e Fala. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Tem alguém que fala que não consegue prestar atenção nas coisas que eu falo quando... Eu tô aqui na... Não consegue prestar atenção na receita quando eu tô fazendo... Conversando com vocês, tá? Muito obrigada por assistirem. Eu vou mostrar pra vocês o resultado final do prato agora, no final do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar o seu like se você gostou dessa receita e desse bate-papo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! 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 Aqui tá o resultado final, então, do nosso estrogonofe e a batata. Tchau! 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 Tchau!